Agora você vai descobrir a verdade que esconderam de você sobre as bruxas. Quem elas realmente eram? O que elas faziam para serem consideradas bruxas? Quais eram os dons especiais que elas tinham? Fica nesse vídeo até o final que todas essas perguntas serão respondidas e eu tenho certeza que você vai gostar muito e que as respostas vão te surpreender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Fagundes, eu sou psicanalista, professora de espiritualidade livre e canalizadora do Portal Aurora, a nossa escola completa de desenvolvimento pessoal e espiritual. Depois de muitos anos me aprofundando em estudos espirituais da espiritualidade livre, ou seja, sem dogmas religiosos, sem aquelas crenças limitantes da igreja, um dos assuntos que eu mais gostei de me aprofundar é justamente sobre bruxaria natural. Ih, gente, esse tema das bruxas tem tanta mistificação e tanta distorção que assim, é um tema muito incrível mesmo. Inclusive, como eu já sei que eu vou falar bastante, eu estou aqui com o meu chazinho de ervas, eu preparei esse chá aqui com ervas específicas para me ajudar, tanto na garganta que no corpo físico, como na minha comunicação, para que eu consiga sempre me expressar claramente e depois não fique com dor de garganta ou com algum resquício por ter falado muito. Inclusive, você sabia que esse simples ato aqui de fazer um chazinho, de entender sobre ervas e como elas atuam tanto no nosso corpo físico, quanto no corpo espiritual, já era motivo suficiente para eu ser considerada bruxa, inclusive ser queimada na fogueira? Pois é, minhas amigas, pois é. Bem, então agora sim, de uma forma natural, de uma forma leve, você já entendeu um dos principais pontos para que mulheres naquela época, principalmente na Idade Média, fossem consideradas bruxas. Caso elas entendessem sobre remédios caseiros, sobre chás curativos, banhos energéticos, sprays revitalizantes para casa, tudo isso aí já era motivo para ela ser considerada bruxa, até mesmo porque ela detinha um conhecimento que muitas pessoas não tinham. E como vocês sabem, conhecimento é poder. Logo, mulheres sábias, mulheres que detinham conhecimento, eram também consideradas perigosas para o sistema, para aquelas pessoas, principalmente homens, que estavam no poder e que queriam controlar a população através do medo, da falta de acesso à informação, da falta de inteligência. Porque naquela época, o que os governantes realmente queriam, e isso infelizmente não mudou muito até hoje, é que a população fosse burra, desprovida de conhecimento, né, falando de uma forma mais bonita, até mesmo porque quanto mais a população é desprovida de conhecimento, mais fácil é manipular, mais fácil é fazer com que eles engulam a sua verdade, aquilo que é interessante para quem está no poder, para o domínio e controle da população. Então, você já entendeu que mulheres que detinham conhecimento acima da média, mulheres que eram sábias, pronto, eram consideradas bruxas. Mulheres que entendiam de ervas e suas propriedades mágicas, suas propriedades curativas, suas propriedades medicinais, bruxas. Mulheres que sabiam fazer chás curativos, banhos energéticos, sprays revitalizantes, bruxas. Mulheres que ajudavam na cura, as famosas curandeiras, também foram consideradas bruxas. Até mesmo porque naquela época onde os comandantes eram católicos, né, a igreja ali católica sempre teve junto com a política para governar e manipular aquela população, enfim. Naquela época eles acreditavam que as doenças, desde uma simples gripe ou uma dor de cabeça, eram punições divinas. Então, se aquela pessoa estava passando por uma fase, com alguma doença, com algum desconforto físico, era porque Deus as estava punindo. E quando vinha uma curandeira, uma mulher sábia com conhecimento de cura natural, eles achavam aquilo um absurdo. Eles consideravam que aquela mulher estava, na verdade, desafiando a vontade divina, desafiando Deus. Logo, ela só poderia ser do diabo. Gente, olha que loucura, né? E me dá, assim, uma pena mesmo, esse é o sentimento. Tem pessoas que até hoje acreditam que essas coisas são erradas, né? Até hoje, devido à manipulação da igreja, tem pessoas que acreditam que, não, que entender dessas coisas é pecado, que Deus não vai gostar, que Deus vai... Ai, gente, chega a dar dó mesmo, vocês concordam? Outro tipo de mulher que já era considerada bruxa, para que os governantes da época tivessem motivos para tirá-la do jogo, para mandá-la para a fogueira, para não terem mais que se preocupar com ela, eram mulheres sábias. Mulheres que eram frequentemente consultadas por sua comunidade devido à sua sabedoria, à sua inteligência, que normalmente era passada de geração para geração. Já vinha ali das ancestrais, da sua ancestralidade, esse conhecimento sendo repassado. Como elas também eram influentes na comunidade, e naquela época para a igreja, para os governantes que andavam de mãos dadas, aquilo era perigoso, porque a única autoridade deveria ser aquela que estava no poder, e não mulheres comuns, mulheres da comunidade. Isso era considerado uma ofensa a eles, uma afronta. E eles logo inventavam algum motivo para tirá-las do jogo. Era muito comum também que essas mulheres se reunissem em volta de uma fogueira, ou para apreciar a lua, com uma boa xícara de chá na mão. Inclusive, essa foi uma prática proibida também naquela época, que mulheres se reunissem ou que mulheres conversassem sem a presença de um homem, para que pudesse regular do que elas estavam falando. Mulheres também que detinham um conhecimento e uma conexão com a natureza, com os ciclos da natureza, as estações, as fases da lua, que sabiam para que usar cada elemento da natureza, muitas vezes sim, para realizar rituais, para realizar feitiços. Sabiam quais ervas poderiam deixar a mulher mais fértil, por exemplo, ou qual flor usar para que a mulher ficasse mais bonita, aumentasse a autoestima dela. E aí você pode estar pensando, Ai Le, que pena que tudo isso se perdeu, né? E eu digo que não. Primeiro que não se perdeu. Mas sim, durante séculos, tentaram tirar esse conhecimento de nós. Então é diferente um conhecimento ter se perdido, ou tentarem, como realmente aconteceu, tirar esse conhecimento de nós. Proibindo esse conhecimento. Muitas vezes até mesmo demonizando esse tipo de conhecimento. Mas a grande realidade é que esse conhecimento não se perdeu. Inclusive, após anos resgatando esses conhecimentos ancestrais e poderosos, eu organizei todo esse conteúdo lá dentro do Portal Aurora, a nossa escola completa, em um curso exclusivo sobre bruxaria natural. Onde você vai aprender justamente como resgatar esse conhecimento, essa sabedoria ancestral, de como utilizar os elementos da natureza para a realização de desejos. Sejam eles pessoais, profissionais, de relacionamentos, financeiros e muito mais. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Portal Aurora para você conseguir acessar e fazer parte. E assim ter acesso a todo esse conteúdo realmente transformador e muito poderoso. Inclusive, falando em poder, as acusações de práticas de bruxaria eram usadas, naquela época, lá na Idade Média, como uma ferramenta de controle para eliminar mulheres poderosas que podiam ameaçar o status quo dos governantes. Era uma forma de controlar essas mulheres e de subjugá-las. E principalmente, a perseguição às bruxas ajudava a manter o poder dos governantes daquela época centralizado, especialmente em instituições religiosas. E depois desse tempo tão sombrio da nossa história, muitos, inclusive escritos bíblicos, foram modificados, manipulados, mas essa é uma prática já bem antiga, infelizmente. Tem uma frase até, que é bem famosa nas redes sociais, que fala que nós somos as netas das bruxas que não conseguiram queimar nas fogueiras. Porém, eu também acredito que muitas de nós somos as próprias bruxas que foram queimadas lá atrás. E que hoje aqui, em um novo corpo, uma nova experiência, temos uma nova chance, finalmente, de nos conectarmos de novo com esses conhecimentos tão poderosos, ancestrais, tão benéficos, né? Porque quando você entende mais sobre a natureza da qual nós estamos inseridos, nós fazemos parte, e você sabe como utilizar do poder da natureza pra se sentir mais bonita, pra fazer um ritual pra prosperidade, pra conseguir pagar todas as suas contas em dia e ainda sobrar, pra melhorar o seu relacionamento quando você usa todo esse conhecimento para o bem, que é justamente o que eu ensino lá dentro do Portal Aurora, né? Óbvio, lá somos comprometidos com a luz. Quando você consegue fazer isso, a sua vida em todos os aspectos melhora. E eu já aproveito aqui pra te falar que se você sente esse chamado, não ignora ele. Não é acaso, não existe coincidência. Se você sempre se interessou por esse tema de bruxaria, de bruxas, ervas, incensos, cristais, defumadores, é porque realmente isso faz parte do seu chamado. Então, busque desenvolver, tá? Esse seu lado. Se for no Portal Aurora, ótimo, perfeito, você será muito bem-vinda ou bem-vindo lá. Mas se não for, também tá tudo certo. Se certifique de que você está escolhendo um local, uma pessoa confiáveis, que você tenha ali ressonância energética, sabe? Que você se conecta ali com a energia da pessoa, você se sente bem ouvindo ela falar. Você sente que pode confiar nela, porque lembra, a sua sabedoria ancestral guia você. E quanto mais você se conecta com a sua intuição, com essa sabedoria antiga dentro de você, mais sucesso você tende a ter na sua vida. E lembra, não existem coincidências, então, se você sente realmente esse chamado, sabe? Se quando você escuta falar sobre essas coisas, você se interessa, você quer saber mais, parece que algo acende dentro de você, mesmo que seja muito sutil, não ignora isso. Busca, sim, se conectar mais com o poder das ervas, se conectar mais com este lado, principalmente da bruxaria natural, né? Que é a minha favorita e que fala bastante sobre justamente o poder da natureza, como utilizar os elementos da natureza para a realização dos seus desejos. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do portal Aurorium para você conseguir fazer parte, caso seja da sua vontade. E também eu gravei recentemente um vídeo sobre 5 chazinhos para você dormir melhor. Que apesar de eu ter falado muito mais sobre a parte ali curativa, a parte medicinal desses chás, para alívio do estresse, da tensão, para que você durma melhor, consiga pegar no sono mais rápido e mais profundamente. Se você se interessa por esse assunto também, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Vou deixar ele aqui para que você consiga assisti-lo agora mesmo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Inclusive, se você gostou, comenta aqui para eu saber. Um beijo enorme, sinta-se abraçado e até o nosso próximo encontro. Tchau!